Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu primo. Olá meus finos senhores, vocês gostariam de uma camisa dos finos senhores? Vocês querem? Vocês querem? Vocês querem? Galera, não vou falar o nome do meu primo. Vou deixar no título do vídeo, tá? Ele já sabe meu nome. Eu levei a minha garrafinha. Eu quase certeza. Se vocês souberem, deixem nos comentários. É? Ok. Se vocês quiserem... Eu tô fazendo uma série, tipo... Episódio, porque eu terei... Quanto é? 49? 49... 77? 77. É o tempo pra... Gente, peraí... 40... 40... 40... 40... 40... 20... 20... Ok, pôrla, 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 pôrla. Só, só me avisa. As caras são muito... Vocês jogam Brawl Stars? Vocês jogam Brawl Stars? Ai... Vocês jogam Brawl Stars? Se por acaso vocês jogam Brawl Stars ou Roblox? Eu consigo ver a mente de vocês, Alessandro. Mamãe querida, meu coração bate baixo. Tio! Opa, estou gravando muito. Você atrapalhou tudo. Não. Opa. 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 Aqui você vai. É... Eu vou agora e o cao eu. Aqui eu vou agora. E eu agora... Eu quero você. Não vai. Verdade mesmo Caraca Eu disse que estava aqui Aí eu disse, banhemos Banhemos Gente Olha como que eu ia muito tosse Dá-lhe, dá-lhe o Mas por que tem dois Mas por que não tem nenhum Você gosta Vocês vão lembrar Lá no vazio eterno Olha ali, tá vendo que ele tem que ser Ali, olha Ali, olha o nosso Eu vi Eu vi caroço Que isso O que é que falta mais Oxe 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 Como que tem 16, 17 e 14 Não conseguiu assim Quer ver que eles estão vendo Por que eles estão vendo? Eu amo demais Somos hackers 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 Amo demais Eu estou zoando A primeira Estamos zoando Vamos zoando Estão zoando Estão zoando Estão zoando Estão zoando E aí minha... Ah não! Por que a gente já não tá vindo? Ai meu Deus do céu! Ah! 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 Só que por favor! Gente, eu ganhei O哥 another What ! Olha só gente, eu sou um bóton deixa eu ganhei Sim cê Gostou? Vamos lá. É isso, vídeo galera, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder um vídeo novo, tá certo? Até o próximo vídeo, tchau, tchau gente, tem que ir para o meu canal, desculpa